ALEX PRODUÇÕES É tudo pelo canal do ALEX PRODUÇÕES Vem de boa hora, cuida Hoje, quinta cavalgada da comitiva Ribeirão A loucura é minha, bela é filho É bonita, corromirida E tem muita animação É vaquejada, é pegada E boi no mar É o retrato do raqueiro do sertão É vaquejada É pegada e boi no mar É o retrato do raqueiro do sertão E o raqueiro chama o gado aboiando Fica chorando uma menina apaixonada E foi embora na garupa do raqueiro No desespero ela não pensa mais nada Deixa o conforto e o carinho da família E segue a trilha em festa de vaquejada Deixa o conforto e o carinho da família E segue a trilha em festa de vaquejada E o raqueiro junta o gado aboiando Apaixonado canta um verso pra ela É bem assim quando eu abri a porteira Baixa a poeira e você vai pra janela Eu quero vê-la nem que seja um segundo E nesse mundo pra mim a mais linda é ela Eu quero vê-la nem que seja um segundo E nesse mundo pra mim a mais linda é ela De manhãzinha o vaqueiro se levanta O galo canta como seu despertador Vai na cocheia da ração a seu cavalo No intervalo o vaqueiro dá um jogo Anda a cavalo e ainda canta atuada E a namorada lhe atende com amor Anda a cavalo e ainda canta atuada E a namorada lhe atende com amor Essa é a vida e o sofrimento do vaqueiro Com o fazendeiro puxa o boi na vaquejada Se for no mato vai xingir mão e perneira Quebra a madeira, volta com a cara cortada Toma cachaça e ainda dança farró Faz isso só, mas é pensando na amada Toma cachaça e ainda dança farró Faz isso só, mas é pensando na amada Eita menino, isso é forró de rock Eita menino, isso é forró de rock Junto a Deus Pai Bom dia senhores, bom dia pra quem eu ainda não falei Sejam todos muito bem vindos aqui hoje É um prazer enorme poder receber vocês É a nossa quinta cavalgada A comitiva da fazenda Ribeirão Agradecer ao Jamie As meninas, sobrinhas dele Todos da comitiva Sejam todos muito bem vindos hoje em Capitão Poço Abençoar em nossas casas As águas, as matas, o pão nosso Nessa manhã de domingo ensolarado A gente pede pra que Deus abençoe cada um de vocês O amor sobre o amor Pra que todos brinquem em paz Se divirtam com os companheiros E possam voltar pra casa em paz Da mesma forma que vocês chegaram até aqui Ô mãe aparecida Eu peço que a senhora derrame seu manto Sobre cada cavaleiro Cada amazona Nessa manhã de domingo Maravilhosa Capitão Poço Obrigado pelo sol Obrigado pelo dia Vai, o senhor sabe Das coisas, o senhor sabe o que faz Peço desculpa Porque já tomei uma E tá falando com o senhor Dessa forma Peço que o senhor abençoe o nosso trabalho E o filho que vai trabalhar hoje na festa Peço que o senhor abençoe os companheiros Pra que nada de mal aconteça com ninguém Porque amanhã, senhor Todo mundo tem que trabalhar Hoje a gente tá aqui Domingo que vem a festa é outro lugar, senhor Se a gente quer tá lá também brigando Se divertindo Conversando com os amigos E eu sou muito grato por isso Sou muito grato pelos companheiros Pelas comitivas Edson, que vem lá de Rituia Obrigado, companheiros Obrigado, Evaldo Da comitiva Capelini Os meninos da Fazenda Ribeirão Da cidade de Garrafão do Norte Grupo Triunfo Obrigado, esse comitivo dos amigos De Santa Luzia Cabeludo Seja bem-vindo, fique à vontade, viu E a comitiva Elite do Forró Senhor, peço que o senhor abençoe Cada um dos meus amigos hoje aqui Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido E não nos deixeis cair em tentação E livrai-nos do mal Amém 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 Bom dia, senhores Vamos divertir Hoje o Jamie e a família dele preparou uma festa linda pra vocês Tá certo? Com todo carinho do mundo Se alguém tiver algum problema Precisar de alguma ajuda Só procurar um membro da Fazenda Ribeirão Que eles estão aí pra ajudar hoje E atender vocês, viu Hoje eles organizam a festa Hoje eles vão receber e atender vocês Se alguém precisar de ajuda pra alguma coisa Tá certo? Só procura eles E vamos embora Devagar, meu parceiro Não é carreata, não é O tempo que abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego, a vida gorda, podendo enxergar O nosso romance acabou-se num passe de mágica Como personagem dessa história trágica Como os namorados... Agora o time do Barça Raimundos aqui na frente já viu O trator do Carozem tá lá no meio Não fica sem, do que fica bom Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emenda das juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quê Em nome de Alex Produções E sai novamente Terça-feira tem o programa Nossa Terra E a gente vai mostrar um pouquinho do moído hoje, Alex Temos moído Que bom Cuida, Gabi! Mulher tem que ser bonita, robusta, gostosa e dor Seja loura ou morena, tem nada a ser coroa Fica-se de bumbum, sendo na medida e sada Digo assim, mas foi mulher É que nem a bichinha se rebolando, meu gavião É tchaca-tchaca na mojaca, tchaca-tchaca-tchaca na mojaca Bota é pra voar nas cascas Deu na medida é graxa Mulher tem que ser bonita, robusta, gostosa e dor Seja loura ou morena, tem nada a ser coroa Fica-se de bumbum, sendo na medida e sada Digo assim, mas foi mulher É que nem a bichinha se rebolando, meu gavião É tchaca-tchaca na mojaca, tchaca-tchaca-tchaca na mojaca Tchaca-tchaca-tchaca na mojaca, tchaca-tchaca-tchaca na mojaca Bota é pra voar nas cascas Pena mídia da regracha Vou contar a triste história de um vaqueiro afamado Trabalhou sessenta anos em uma fazenda de carro E depois de ficar velho do patrão foi desprezar O patrão disse vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais, escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto pra você poder morar O vaqueiro disse patrão eu lhe peço um favor Não tenho casa e nem dinheiro e não sei pra onde vou E aqui estou ele cansado deixa eu morar com o senhor O patrão disse vaqueiro tá com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho é morrer no meio da estrada Pegou sua mala e foi seguido naquela estrada Deu um aboio na porteira correu toda boiada O rabo como dizia fica meu em camarada Os cavalos ele chama batendo pé no morão A bezerra mais chorava como quem diz não vai não E o raqueiro coitado seguiu naquele estradão Depois que ele saiu foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro que ele pôde perder Desde o dia em que saiu o gado começou a morrer Ali naquela fazenda não tinha mais alegria Tava se acabando tudo, todo dia a boi morria E o patrão desesperado não sabia o que fazia Um dia o patrão falando que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando ligeiro lhe respondeu Que está pagando a maldade de quem tanto lhe ajudou E o patrão se levantou, se disse muito ligeiro Minha mulher vou agora andar o Brasil inteiro Gosto o que for preciso, mas eu trago meu vaqueiro Pegou o carro e foi andando muito apressado Chegando na capital perguntou para o delegado Você me viu um vaqueiro que andava a desprezar O delegado disse sim, agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui até o dia de morrer O patrão ficou suado em um grande desespero Pediu para o delegado, deixa eu ver meu vaqueiro Pra salvar minha fazenda eu pago qualquer dinheiro O delegado do patrão fez o mandato Quando ele viu seu raqueiro naquela cela sentado Que abraçou e disse a ele me perdoe que sou errada E o vaqueiro levantou e disse está perdoado O patrão veio me buscar para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor, desde o dia em que deixou Está tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro acompanhou seu patrão Chegando lá na fazenda foi tão grande a animação O gado rava e pulava E os cavalos relixava pedindo o boi no morão No mesmo dia o patrão ligou para o Brasil inteiro Preparou uma vaquejada e convidou todos os vaqueiros Naquele dia pra cá A paz começou a reinar na casa do fazendeiro Naquele dia pra cá A paz começou a reinar na casa do fazendeiro No calor, no calor Da vaquejada no calor, no calor Eu sou o rei da vaquejada Eu cuidei de menino Vaquejada é meu ensino No calor, no calor Da vaquejada 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 Eu sou o vaqueiro nordestino O chapõe é meu destino Eu sou o rei da vaquejada O chapõe é meu destino Vaquejada é meu ensino No calor, no calor Da vaquejada no calor, no calor Da vaquejada Na vaquejada Ô Bela, cadê seus brincos? Adeus brincos de Bela Pois Bela não tinha brinco E a única tinha brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Vando atualizações Eu vi dela chorando Fui da consolação Fiquei chorando mais dela Na noite de São João A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora Oh Bela, cadê seus brincos? Adeus brincos de Bela Pois Bela não tinha brinco E a única tinha brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora Oh Bela, cadê seus brincos? Adeus brincos de Bela Pois Bela não tinha brinco E aonde tinha brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora Eu vi Bela chorando Fui lhe dar consolação Fiquei chorando mais dela Na noite de São João A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora Amassando o som Melhor som do Pernambu Gravando tudo ao vivo Ela e eu na vaquejada Se torna grande xodó E a gente se arrocha mais Do que cobra de cibó E quem quiser pode ver Só que não dá pra saber Se somos dois ou um só E quem quiser pode ver Só que não dá pra saber Se somos dois ou um só Ela e eu na vaquejada Sentindo o cheiro do gado Ela se apaixona e eu Também fico apaixonado Eu lhe abraço, ela me abraça E entre nós dois não passa Nem pensamento e cebado Eu lhe abraço, ela me abraça Eu lhe abraço, ela me abraça E entre nós dois não passa Nem pensamento e cebado E é bom que a goza serena, viu? Ela e eu na vaquejada Não há quem possa parar Sou pior que sangue e sunga Depois que eu lhe agarrar Não como, não bebo, não bebo nada Só solto de madrugada Depois que o galo canta Não como, não bebo nada Só solto de madrugada Depois que o galo canta Ela e eu na vaquejada Ela e eu na vaquejada Depois que eu lhe arrochei Se gostou ou não gostou Eu a ela perguntei E entre sorriso e pranto Ela disse eu gostei tanto Que fui na lua e voltei E entre sorriso e pranto Ela disse eu gostei tanto Que fui na lua e voltei Ela e eu na vaquejada Me põe em drogada E ela cuido de caba ligada Criminal simpática Foi no de fato Quando eu brotei na área Foi no balão da serra Aquela seristaia De juju na passar Na lago de portada Veio preparada Foi no de tudo bem E começou a tocar Mas proibida E ela começa a jogar Comando uma proposta Que não dá pra recusar Põe um rasalinho e papo Pra ser na lua e minha moça Vai me fazer esse papo Hoje eu vou te fechar Põe um rasalinho e papo Pra ser na lua e minha moça Vai me fazer esse papo Pra que eu gira a pegada Assim ó Criminal simpática Criminal simpática Eu juro de tanto Quando eu brotei na área Foi no balão da serra Aquela seristaia De juju na passar Uma lago de portada Veio preparada Foi no de tudo bem E começou a tocar Mas proibida E ela começa a jogar Tomando uma proposta Que não dá pra recusar Põe um rasalinho e papo Presenta a lua e minha moça Vai me fazer esse papo Põe um rasalinho e papo Presenta a lua e minha moça Vai me fazer esse papo Põe um rasalinho e papo Presenta a lua e minha moça Vai me fazer esse papo Lembra que eu gira a pegada assim ó E vai me fazer esse papo E vai me fazer essa pegada assim Quinta calomada Comitiva Ribeirão Ó lá 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 Tá bom já Tá bem chegada Pega lá de chegando Vamos chegando E curtindo assim ó Quero saber se nessa noite tem alguém solteiro aí Quem tiver solteiro levanta a mão Cadê a mulher? Rapaz, tem gente solteiro demais nessa noite aqui, viu? Então essa música vai pra vocês Vai pro meu baterista, o Maicon Que tá solteiro forçado ultimamente Que anda meio triste ultimamente, bichinho Tá solteiro forçado, coitado Então essa música vai pra vocês e vai pra ele Tá bem? Tá solteiro porque quer Ó, o Paulo diz que tu tá solteiro porque quer Aí dá certo Dá certo Alô Jairinho, vai pra ele chamar aqui no palco E pela dificuldade de ter aqui Quando eu acordo E me dá vontade de sair Daqui na palpe não Eu passarei o dinheiro de pijama Pronto, vai, ele que vai assim, ó E dá, 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 rapaz E o bicho tá lá, cara, viu? Saiu, mas eu papo pra mim, Pedro, vai Baderia social acaba na primeira hora Espanho! O tempo que eu faço vai esquecer No final e não sei E agora tem alguém Eu tô sendo solteiro forçado Tô beijando sem querer Comitiva dos Forresteiros Moral Comitiva História de Ouro Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo Do meu lado Eu tô na bagaceira Mas eu só ia dar A sua beijando Em nome de time de esporte Melhor só que a voz que bateu É melhorzinho esporte Em nome de time de ande Eu tô beijando sem querer ser beijando A sua beijando Fim pra mim, Pedro Beijando sem querer ser beijando A sua beijando Aí tá aí na região Eu tô beijando Vamos assim E aí Já vai fazer uma vida E aí Gê é mais A minha filha E aí E aí A minha filha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô beijando Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijando Eu tô beijando sem querer ser beijando Eu tô beijando sem querer ser beijando E não a luz de sombra não coloque Seu rosto é perfeito, Senhor É tão fechado, é azul Não pregosto, é bem-vindo, sabe Essa não acabou, nós tem que mandar Luz, eu sei, mas mora, ó Nós temos que ir em poder Pra nós, pulseiras e brindos Na volta, volta, vem Seu rosto, vai ó Se a Jair é pra você Eu tenho medo de você mudar Eu não me apaixonar Mas eu roubo de medo De você mudar Chega aqui, vamos lá pra cá Bota outro litro aí, Bené, vai Bora, sem hora, sem hora Vem aí, também Vem aí, Alex Só ameaçam aí Vem mais ouro É demais, é demais Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Toma assim, ó Continua, vai E quem muda o caráter Muda a consciência O essencial é manter a essência Mesmo com arte artificial Toma, vai Vem aí E eu estou só ameaçando Eita, Janaína, vai na porta, viu? E o nome meu, e o senhor vai me tirar dos amigos, bebê na bota E a outra pessoa não me apaixonar Meu louco, tô com o Benefito Benefito tá do jeito que ele gosta, ele tá só botando na boca do povo Bora, bora, bora Eita, desgraça, vai na porta, viu? É contigo, Janaína, não Aquele fogão, bora Vamos puxar assim, ó É contigo, eu não me lembro Não me lembro, eu não me lembro Bora, 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 bora Que é forte, né? Vou mal de minha menina Já vem do seu proceder Como é, Tomás? Seguinte no meu encarço Com sorriso e beijos Obrigado, meu parceiro Que moral, viu? Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Ô mulher, você é linda É a linda das mais lindas Imagina aí Igual a você, meu parceiro Toma, 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 toma Vai, sim, bora O sangue a boca e sabe o cheiro raiar Você só me faz o quê? Toma, toma O meu coração dessa vez Eu já reconheci Eu, sem você, não sou ninguém Aí, ó, vamos assim Vai, vai Vamos assim, ó E quem é uma mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem rua Que mora aqui no meu peito Tentei me desfazer dela Mas me apaixone por ela E agora não tem mais jeito Eu tô amarrado nela Ela também nasce Ô, senhora, ela diz Que também gosta de mim Toma, na sua mulher Sara, deixa o que você pensa Onde é terceiro, meu fim Ei, eu tô achando Que os homens tão ganhando hoje, viu Rapaz, eu tô amarrado Não, 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 não O raquero aqui também Tu forró, quer falar um verso Ó, Daniel, diga aí, meu filho Alô, velho Homem que bebe pica Mulher de frito da mulher gays Homem que comeu Mulher de frito da primeira vez Não tem doutor no mundo Que da gente, dois, três Carro sem roda na onda Bebe, tentado, não cai Chim de quando não fura Cachaça, pula, não vai A desgraça do povo Verde até o seco pulado Que quando o seco pega fogo Vê, corre queimado É melhor dar só o dinheiro Do que mal acompanhado Eu sou filho de mamãe, neto E pai do meu pai O que eu faço, eu não penso Se eu pensar, eu não faço mais Pega o cachaça, tudo mundo Perdido, pra beber mais De todas as compras De mais, de mais, de mais Meu povo, porrazeiro Eu vou, porrazeiro Eu vou, porrazeiro Cheguei, cheguei A caminha da velha Eu vou que vou Dançando, a barba O bairro começou Vodica, o dica Me chamou O dedo Vai safar Vai safar A caminha da velha Eu vou que vou Dançando, a barba O bairro começou Vodica, o dica Me chamou O dedo O dedo Eu quero Vodica, o dica Até hoje 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 Isso é só Isso é só Isso é só Você que achou O planivete Entre em contato Com o paciente A caminha da velha Eu vou que vou Dançando, a barba O bairro começou Vodica, o dica Me chamou O bairro Safada Olha a caminha da velha Eu vou que vou Para nós Hoje comitiva Nossa aberta Para o bairro O bairro Na nossa Na mão A gente vai Me mamar Me mamar Obrigada, meu amor É hoje É hoje É raiar E vai 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 Amigo, chefe Bonha, bello Alineio E vai E vai E vai E a minha filha é a putaria que eu não dou Só que o teu carro em casa E o que? E o que? E tu tava na errada Ô raíru mas tu tava Bora aí Ainda vai te achar E cara tu me enroubei Foi pra sua casa E cadê você? Vai te achar Ó raíru mas tu te achar Ei! Que tu tava na errada Que tu tá na errada E a minha filha E a minha filha E a minha filha E a minha filha Que a minha filha E só que a minha filha E a minha filha Que tu tá na errada Eu não dico Porra nenhuma Porra nenhuma Perceira Eu não dico Porra nenhuma Não dico Porra nenhuma Eu não dico Porra nenhuma Minha primeira cabalada da comitiva Sincero, a dança em cima Chama nessa hora, cheiro Sincero, a dança em cima